Música No século XVIII, a situação da França A França era de extrema injustiça social Trabalhadores urbanos, camponeses e pequenos comerciantes Pagavam impostos altíssimos para manter o luxo da nobreza Formado pelo clero, o rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres Que viviam de banquetes e outros luxos da corte A vida dos trabalhadores e pequenos burgueses era, portanto, de extrema miséria Em 1789, a situação social era tão grave E a insatisfação popular tão grande Que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder E arrancar do governo a monarquia comandada por Luís XVI E a rainha Maria Antonieta Teve início, então, uma das mais sangrentas revoluções da história da humanidade O rei e a rainha foram presos e decapitados em praça pública Séculos depois, a situação do Brasil é semelhante à da França do século XVIII O brasileiro trabalha uma vida inteira pagando altíssimos impostos para sustentar os nobres que estão no topo do poder Senadores, deputados, governadores são sustentados pela classe trabalhadora e produtiva O exemplo mais recente é o da governadora Roseana A família Sarney domina o Maranhão há quase meio século O estado apresenta o mais alto índice de miserabilidade da federação Mais de 12% da população maranhense vive na miséria absoluta O estado vive hoje uma das piores crises carcerárias da história do Brasil E a governadora Roseana Sarney, aparentemente alheia a situação gravíssima Publicou o edital para abastecer suas residências oficiais com lagostas, toneladas de camarão e patas de caranguejo Voltou atrás depois da denúncia estampada no jornal Folha de São Paulo Mas no dia seguinte deu continuidade a outra licitação Esta para abastecer a adega do palácio com vinho importado, uísque escocês, champanhe e canapés de caviar Tudo para abastecer os eventos da família Sarney e seus convidados Tudo pago evidentemente pelo povo A mesma situação da França do século XVIII Que venha portanto a revolução, não sangrenta como a francesa Mas uma revolução cultural que restabeleça a justiça social neste Brasil massacrado pela corrupção Música Música Legenda Adriana Zanotto